É um pouco de neve ainda, né? No final de semana Mais neve vem aí pra sábado e domingo Já tem que sair de casa nesse frio, não tem jeito Pra mandar multa pelo correio É aqui a gente manda multa, quer dizer, essa, né? Olha o tamanho do bicho Isso aqui é multa Tem que mandar, eu não sei o valor ainda Vou colocar no correio, foi uma carta registrada E aí vai vir o valor pra mim, duas multas na realidade Eu não dei espaço o suficiente Pra um carro de polícia que tava na estrada Eu devia ter me afastado mais dele Mas não me afastei o suficiente E tomei uma multa Fui parado, veio com aquelas luzes fortes atrás Me deu uma bronca Tá certo, a regra deles, a regra deles No Brasil não pegaria tanta distância Mas aprendi Pagar a multa, né? Pois eu conto quanto foi a multa Então o correio tá logo ali na frente Tá frio pra caramba Eu falei, ah Não vou nem colocar luva, nem Nem gorro, nem nada Tá sol lá fora Tem sol Vai tá gelado pra caramba Eu tô Uns 10, 15 minutos só aqui no frio Já tá gelando Ali é a corte, ó Vai entrar aqui à direita Qual preço da gasolina? 2,69 caiu 2,69 e 2,79 Tem três tipos de gasolina que a gente coloca aqui Então tem a mais barata, a média e a mais cara E se você paga com cartão, você paga um pouco mais Você paga à vista Em dinheiro, um pouco menos Olha lá, o correio tá ali na frente Estamos chegando aqui próximo do correio Agora vamos ver como é que manda uma carta registrada Tem que ser registrada E tem que ter aquela assinatura de recebimento Vamos lá Vamos entrar no correio E descobrir Vamos entrar eu ali Uma, duas portas Três Ali Estamos no correio Depois eu falo pra vocês Não sei se pode filmar aqui dentro Depois eu mostro pra vocês Ok, carta colocada no correio Meio complicadinho Um monte de formulário pra preencher Um envelope certo Vou usar aqui Pela neve A selecionada da Mercedes Das parece-se Jô Navidad A selecionada da Mercedes Ah, deixa eu ver Essa é a Bank Street E ali é a Martin Avenue A Rua do Martini Engraçado que tem lugar que tem mais neve E tem lugar que tem menos neve, né? A neve ficou ficando feia na terra, né? Ficou marrom corrido Aqui estão construindo embaixo Eles perdem a da Bung Conhece a Bung? É uma grande empresa, né? Eles estão construindo aqui um shopping na parte de baixo Vai ficar bacana Vamos subir a rua lá em cima ainda Vamos passar pela delegacia Pelo delegacia, não, pelo departamento de polícia Pelo shopping ali Shopping Galleria Ali fica a estação de trem Então eu sempre vou pegar o trenzinho Pra Manhattan Só meia hora de Manhattan Ali na frente tem a biblioteca No meio da tela É isso aí Subidinha É isso aí E aí E aí E aí E aí